E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá eu e o Gordinho aqui na área, salve irmão! E aí galera, tamo aí no andamento do fogo! Base camping galera, churrasqueirinha pegando fogo, vamos fazer o almoço aqui e daqui a gente vai seguir para as explorações, tamo aqui nesse lugar incrível aqui galera, se liga que lindo! Sair aqui do sol, olha o tamanho do pedrão, a água vem, passa aqui por dentro, aí quando chove muito, aqui sobe, a água escorre ali para o outro lado, se liga! Olha o churrasqueirinha! Tudo que? Filmar hoje à noite, porque a gente não tem conteúdo ali à noite, viemos aqui uma vez, é a segunda vez que estamos voltando, se eu não me engano é o segundo, tipo, são só dois canais que filmaram aqui, o nosso e de mais uma mulher aqui da região. Hoje a gente trouxe coisa que a gente não tinha de início, bolinha, trouxemos o K2 para passar, mas primeiro a gente vai almoçar, tirar proveito aqui da região. Vamos jantar, vamos jantar de lei, não tinha o sabor que a gente gostava hoje, mas trouxemos esse, pãozinho, olha ali o que vai ter para colocar na linguiça, limão cravo. Da hora, né galera? Já direto da natureza e de graça, ó. Chama! Chama! É isso galera, espero que vocês curtam o vídeo, não esqueça de compartilhar, deixar aquele likezão e um comentário, já que a gente volta aí. Fomos! Aí galera, já colocamos aí as crianças, tá fluindo. Chama, gordinha ali, ó, tirando um bode. É, eu vi na hora que nós estávamos trocando ideia, caixinha de abelha ali, ó. Não, acho que nós vamos ter que colocar um pouco de carvão aqui, mano. Vamos lá, viu? Olha lá galera, ó. Zovni! Haha, tá a hora. Chama! Esse lugar que nós tínhamos visto a primeira vez e na hora de voltar eu não consegui achar, mano. Você falou que você ficou olhando e não achou. Eu vi, eu vi assim, ó, esse pedrão, pô. Caramba, aí hoje já como... Lê, lê, gordinho, para senão eu não vou achar de novo. Para senão eu não vai perder. Me fala aí, depois nós ia descer por ali, ó. Porra, caresta. Depois eu vim olhando ali, aí você falou, não, tem um buraco na cerca ali. Galera, eu vou dar uma pausa aqui que a gente vai ter que pôr um pouco de carvão ali. Olha lá galera, o gordinho tá no módulo Masterchef. Já tá ficando top o negócio de acampamento, galera. Vou dar uma dica que eu não cumpro. Eu nunca cumpro essa dica. Sempre confere os equipamentos. A gente chegou aqui, cadê o acendedor? Aí o gordinho viu a chaleira para fazer o campinô do gordinho. A gente vai esquentar a água como? Eu deixei o fugareiro e o gás em cima da minha cama, galera. É foda. Ou escreve no papel. Aí foi que nem eu falei para o gordinho. Ele começar a me cobrar, tipo, irmão, cadê isso? Cadê aquilo? Aí nós, tá ligado? Porque toda vez esquece alguma coisa. Ou é prato, ou é água. O combustível é o pior de tudo, mano. Aí a lenha ali no chão aqui, a lenha, ó. Acendemos com a lenha. Conseguimos pegar de grão em grão. Grão em grão. Aí pegamos gravetinho, gravetinho. A ponta do saco de pão aqui, ó. A ponta do saco de pão, ó. E cama ali, carvão, madeirinha fina, papel. Acendemos, ficamos jogando aos poucos. Eu jogando papel, o gordinho jogando as madeirinhas. Tá lá, ó, saindo fumaça. Acendeu, galera. Na raça. E depois vamos ter que fazer... E colocando na bolsa lá, eu olhando ele guardando tudo. E eu nem tchuma. Eu vi você colocando tudo e nem tchuma pro fogãozinho, nada. Já peguei um limãozinho ali, galera. Top. O pé de limão aqui, ó. Vou filmar aqui a parte de baixo aqui, ó. As outras pedras ali, ó. As pedras que descem aqui estão todas úmidas. Mas já que vai ter... Nossa, já que o sol vai pegar fogo aí, cara. Só que vai ter sombra. Olha aqui o corte que a água faz na pedra, mano. Que incrível. Olha o tanto de cristal, ó. Ó. O segmento aqui, ó. É tudo quartzo. Isso aqui é tudo quartzo branco. Mas olha ali, ó. O corte que a pedra... Ah, no caminho, no caminho. Quando a gente vê os pedrão de novo... Dá uma pausa pra mim filmar. Galera, aqui no caminho inteiro, assim, ó. Em cima dos barrancos, estão vendo ali? Tem pedra. Só que tem um lugar que você vê, assim, ó. Os pedrão como se fosse um monumento. E aquele lugar lá, louco. Eu acho que dá pra nós ter acesso àquela casa lá no barranco, hein. Hoje, agora, na hora que nós subimos ali. Você subiu bem mais devagar. Eu acho que eu vi um caminho lá, hein. Imagina ir lá naquela casona lá, mano. Ninguém nunca foi lá, mano. Pelo menos ninguém explorador. Ia ser uma brisa. Ai, tem que ficar ligeiro aqui, galera. Eu vi cocô de capivara, cara. Cocô de capivara. Capivara é foda. Olha as pedras, ó. Que da hora. Aqui tá meio úmido, ó. Vamos ver um lugar mais fácil. Aqui mesmo. Não, ali é melhor. Supimps, supimps. Já é, né, ó. Chama ali. Ó, que isso. Ó, aqui, ó. A água vai batendo. Com certeza ela faz uma pula. Ela entra aqui e pula. Hoje em dia, ó. Só tá afundando. Então, as larvas ali, dá pra ver. Não sei se pega na câmera. Ó, a zembaúba. Muita planta bonita, ó, a zembaúba. Parece aquelas folhas das camisetas do Havaí. Almoçar. Aí a gente vai lá em direção à igreja lá. Igreja, igreja mesmo, galera. É lindo ali. Tomara que esteja lá, né, em pé. Olha isso. Olha ali. Olha ali. Nossa, mega liso, galera, ó. Nossa, que delícia. Ai, que gostoso. Ai, que delícia, galera. Uma coisa que eu fico indignado, galera. Não sei se vocês pensam mesmo que eu é chegar num lugar desse, assim, ó. E não ver um peixe, não ver um sapo. Saca? Tipo, é meio estranho, né? Muita água e pouca vida. Ali, ó. Acabei de ver ali, ó. O mini peixinho. Olha o tamanhinho do coitadinho. E tudo lambari. Garça vem aqui fazer a festa. Olha a garça ali, ó. Marca de garça. Olha lá. Marca de garça. Marca de garça. Marca de garça. Ó, dá pra ir embora, hein, galera. Deixa eu ver por onde é melhor ir. Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. E agora? E agora? E agora? Pula. Pula ou vai de boa? Pula ou vai de boa? Se ali for muito liso e eu cair de bunda. Dá pra ir por aqui, ó. Dá pra ir por aqui, ó, galera. Sem adrenalina, ó. Dobra o mato. Bambu. Dá uma olhada aqui. Nada. Vai ser isso aqui. Ó o tanto de pedra, ó. Tudo isso daí a água veio trazendo ou foi filetando do barranco, ó. Tá vendo? A pedra. Muita pedra. Let's go, galera. Vamos explorar. Ó, que da hora. Isso é louco. Da hora aqui, hein, pai. Olha ali, galera. Que da hora. Olha. Caraca, meu. Olha isso. Top. Olha por onde eu tô andando. Parece que é feito pra andar, ó. Dá pra ir por aqui, ó. Tão vendo? Caraca. 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 Onde a gente tá aqui em cima, aqui, ó. Olha o tanto de pedra, ó. Caraca, meu. Que da hora. Dá pra ir embora, galera, ó. Olha. Vamos ver até onde eu consigo ir. Olha aqui. Vai saber, né, galera? Caminho até de indígena. Olha aqui. Fiz aqui. Fiz ali. Vai pra lá. Olha o pedrão ali, ó. Caraca, Liss. Caraca, hein. Agora eu quero ir ali, hein. Tem que ir por aqui, ó. Vou ter que pisar na água. É, qualquer lugar eu vou ter que pisar na água. Mas ali é mais pedra. Eu já chego no seco, ó. Olha os buracos lá. Tá vendo lá, galera? Os buracos aqui no barranco. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses dois. Tudo buraco de bicho, meu. Tatu. Um roedor. Ó, que lindo. Você é louco, galera. Depois eu vou voltar fazendo foto de tudo. Olha a lua. Olha. Obum. Cadê? Oxi. Cadê? Ali. Olha lá a lua, ó. Caraca, galera. Olha a lua. Ó. Caramba, hein. Que dia magnífico. Da hora, galera. Que todo mundo sinta essa energia aí. Chama. Ó a lua, paizão. A lua? Aí você não vai ver. Tem que vir aqui. Chega mais. Aqui. Olha lá, cara. Galera, o cara trouxe bermuda e tá de calça jeans ainda. Vou ter que ir lá sem ele. Tchau, tchau. Ele vai ver por vídeo. Descer por aqui, ó. Eu acho que eu consigo pisar nas pedras secas. Aqui, ó. Ai, papai. Ai, papai. Ai, caraca, meu. Tava mole a pedra. Nossa, dá pra ir de boa, hein, galera. Ó. Vocês viram o passarinho? É, tem essa, né? Tô só preocupado com cobra, mas tem que ficar de olho em tudo. Ah, tem até um pedaço de roupa ali, ó. O pessoal vem aqui também. Ó aqui, ó. As avencas. Ó que lindo, galera. Caraca, que da hora. O resto de roupa aqui. Nossa, dá pra ir embora, galera. Dá pra ir embora. Daqui a pouco eu tô lá na igreja. Nossa, que incrível. Caraca, meu. Ali parece que cai, cara. Chama, galera. Já ficou pronto. Peguei a cebola com casca e tudo. Joguei aqui no meio, ó. Já deu aquela torradinha nela. Top. Já fizemos o pãozinho aqui. Já apareceu o dono da terra. Pavorou o gordinho no tempo que eu tava lá embaixo. Pegou o gordinho pelado aí, colocando a bermuda. As ideias, cara. Mó. Falei, mano. Pega a mala. Pega a mala se as coisas ficarem peladas, mano. Aí foi e colocou a bermuda. Tá até sem cueca. Olha aí, ó. Caiu na minha cebola, você nem me avisa. Dá uma pausa aqui, galera. Galera, finalizamos aqui. Limpamos ali, ó. Só ficou uma cinzinha ali de nada. Mano gordinho aqui. A gente vai ali ver o negócio que eu avistei e não fui lá ver lá. Porque eu queria ver junto com o gordinho. Aí a gente vai ali, vai ver e vai embora. Embora pra o próximo pico aí, próximo exploração, né? E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui, irmão. É, volta de um osso mesmo, igual uma vaca aí, veio com a chuva, é. Licença aqui, seu matagal, novamente. Galera, eu já volto aí, que vocês já viram. Galera, voltei. O último vídeo eu parei ali, fui lá buscar o gordinho. A gente atravessou aqui, veio aqui por cima, ó. Eu tenho um resto de osso ali, ó. Eu filmei lá em cima, lá como se fosse a bunda e as pernas, assim, ó. Olha o tamanho do osso ali, ó. Agora a gente tá indo ali em direção. Você foi por aqui mesmo? Pisou aqui, né? É, pisou aqui, que lindo. Ali, galera, eu tô achando que é uma queda, não sei, não tem barulho. Mas, ó a altura que é a palmeira. E a altura que a gente tá aqui, a gente tá meio que no meio da palmeira. Queda mesmo. É? Olha. Bora mesmo. Caraca, hein? Olha isso aqui, galera, o tamanho das pedras, ó. Que incrível. Ah, papaizão, você tá doido. Olha os pedrões lá na frente. Caraca, Alice. É, por aí mesmo, irmão. Já sobe nessa, hein? Eita, aqui tem que ir no módulo... Tem que ir no módulo bode. Olha só o tamanho dessas pedras, irmão. Isso é louco, tio. Anos e anos isso aqui, mano. Nossa, cachorro, a água tá aqui dentro. Aham. Some aqui, ó, galera, ó. Caraca, meu. Olha isso aqui, mano. Essa pedra descolou dali e a árvore já nasceu, ó. Certeza. Ó, a chuva traz muita coisa, galera, ó. Tábua. Nossa, irmão, deve ser cheio de caverna aqui, cara. Cadê a água, galera? Olha isso. Que pica, meu. Você é louco. Olha lá embaixo, que lindo, cara. Tem que ser por aí. Caraca, galera, cadê a água, meu? Infiltrou em tudo isso de pedra, olha aqui. Caraca, meu. Segura aí, irmão. Que louco, mano. Olha isso aí, galera. Que pica. Acho que é melhor já ir descendo aqui, irmão, ó. Sim, eu pensei, é uma coisa. Nossa, que doideira. Caraca, galera, que loucura, meu. Nossa. Que top, hein? Olha a pedra, né? É, então, parece um altar, mano. Olha ali, galera. A pedra tá saltando pra fora. Caraca, Liz, meu. Olha só o caminho, galera, olha o caminho. Peraí, tô chegando. Nossa, que loucura, doido. Caraca, parece até lá aquele vale da lua. Aquelas regiões. Olha isso aqui, galera, ó. Olha o jeito que tá o cipó, virou uma corda. Tá, mano, ela só escorre lá embaixo, galera, ó. A água, cadê a água aqui, galera? Olha a altura, irmão. Olha o quênio que é ali, galera. Deve ter uns seis metros aí pra baixo, meu. Caraca, Liz. Ah, só acho que eu vou ali, hein? Ali. Foda, essa arvrinha aqui, ela é cheia de espinho, cara. Ai, galera do céu, passei no cubo, me arrastando. Essa arvrinha aqui é só espinho. Ó, galho. Ó, pelo amor de Deus, hein? Caralho, hein? Tá maluco? Ó, galera. Ó a altura já que eu tô do gordinho. Caraca, irmão. Fala uma foto, né? Nossa, irmão. Que loucura, cara. Galera, onde a água sai, ó. Meu, olha o tamanho dessa pedra aqui, galera. Essa pedra aqui deve ter o quê? Uns dez metros aqui, irmão. Olha isso, galera, ó. Ali. Aqui. E onde o gordinho tá? Caraca, Liz, meu. Galera, pausar aqui e fazer umas fotos.